Valérie, o que é que Nagorno-Karabakh tem que vale a pena o conflito? Tem a ver com recursos naturais? Será um longo conflito de influências entre a Arménia cristã e um Azerbaijão turco ao muçulmano? Existem recursos naturais em Nagorno-Karabakh, como o ouro, por exemplo, mas não em quantidade suficiente para justificar qualquer conflito. Isso nunca foi a questão. Também não é considerado um conflito religioso. Os muçulmanos azérios e os arménios cristãos têm coexistido durante séculos na região. Deve haver preocupação em relação a este pequeno território, porque se o conflito degenerar pode vir a afetar não só a região, mas todo o Cáucaso e desestabilizar toda a Europa e por aí fora. A Rússia tem laços históricos com o Azerbaijão e apoia a Arménia em alguns aspectos. Enquanto a Turquia está do lado do Azerbaijão, há uma guerra de intermediários em jogo. De facto, a Rússia tem vindo a apoiar a Arménia, o seu principal fornecedor de armas, tem duas bases militares lá, uma está na fronteira com a Turquia. Tem um tratado de defesa que garante apoio e proteção à Arménia em caso de conflito. Por outro lado, a Rússia também é muito próxima do Azerbaijão e é também o seu principal fornecedor de armas, o que se traduz numa entrada de dinheiro significativa no orçamento russo. É também uma forma de garantir a influência na região, mas a Turquia também quer desenvolver a sua influência na região, no Cáucaso. Por isso sim, tem havido uma guerra de intermediários. Trata-se mais de uma guerra de poder. Disseste que a Rússia fornece armamento não só à Arménia, como também ao Azerbaijão. O que é algo interessante. Qual é o papel da Turquia para além da demonstração de apoio? Há uma série de ligações económicas e muitas interconexões. Existe também a vontade da Turquia de controlar as rotas de energia. Finalmente, e talvez o mais importante, existe a vontade de Erdogan de demonstrar que apoia todas as minorias muçulmanas turcas em todo o mundo e este é um elemento muito importante na posição de Ankara. Então, para encerrar, provavelmente vamos ver este conflito congelado no tempo, sem uma perspectiva de paz, no enorme surto de violência? Esse pode muito bem ser o cenário e, novamente, não se trata de um conflito congelado, é mais um lembrando. Tem havido mortes há mais de 20 anos e vai continuar a haver, se não for resolvido. Pode ser prejudicial, considerando as implicações regionais da alestração do conflito, com todos os poderes em jogo. Exato. Se a Turquia estiver envolvida, se o Irão, que é o outro país vizinho, estiver envolvido, assim como a Geórgia, isso poderia levar a uma situação muito grave e dramática para toda a região e para toda a Europa. Um fator desconhecido que pode desempenhar um papel importante na evolução da situação é a personalidade dos líderes envolvidos. Aliyev no Azerbaijão, Sargisian na Arménia, Erdogan na Turquia e, claro, Putin.